Há um tempo atrás eu fiz esse post aqui na minha aba comunidade, uma foto da minha biblioteca Steam com alguns jogos um tanto quanto sugestivos na aba dos favoritos. Esse post foi um tanto quanto misterioso e muitas pessoas não entenderam a verdadeira finalidade dele. Acontece que no momento em que eu postei essa foto, eu já estava quase terminando o próximo desafio Soulsborne aqui do canal, que no caso é este vídeo que vocês estão assistindo agora. Porém, algo muito curioso aconteceu. Um usuário chamado ArrobaDelete4269 fez o seguinte comentário. DS2, desafio? Usar a concha da criada com a classe de Explorer. Pois é, o desgraçado acertou exatamente qual seria o próximo desafio. Ah, vocês estavam com saudade. Dark Souls 2, família. Desafio aí nesse jogo bosta. Bom, como a gente vai estar usando a concha da criada, eu pensei do nosso personagem ser um cozinheiro. Bom, como a gente vai estar usando o próximo desafio. Bom, como a gente vai estar usando o próximo desafio. Ah, sim. Dark Souls 2. Amado por muitos e odiado por muitos também, esse jogo é simplesmente maravilhoso. Eu já estava querendo fazer um desafio nesse jogo já tem um tempinho, mas eu estava sem ideia de que desafio fazer. E cá entre nós, eu não quero ficar fazendo só desafio de pior classe. Então é com muito orgulho que eu anuncio, zerando Dark Souls 2 com a concha da mamada. A concha da safada é uma completa bosta. Além de não ter skilling com porra nenhuma, ela quebra mais fácil do que as armas de cristal do Dark Souls 1. E se você jogou Dark Souls 1 com armas de cristal, você sabe o quão prejudicial isso é. É literalmente 5 porrada e boom, quebrou. O bagulho tem a durabilidade do fêmur de uma idosa com osteoporose, né? Vai se fuder. Essa arma é feia, lenta, tem um moveset horrível. E eu não vou nem falar do dano, senão eu já vou coringar em 2 minutos e meio de vídeo. Mas nem tudo são desgraças. Às vezes até mesmo as coisas mais desprezíveis e nojentas possuem alguma qualidade para nos mostrar. No caso da concha da desgraçada, ela aumenta nossa vitalidade e fortitude em 1, aumenta nosso ADP em 2, o que é muito bom, e diminui a nossa destreza em 1. Tá de parabéns, seus filhos da puta. E uma outra característica positiva a respeito da concha da bilada é que ela consome pouca estâmina nos golpes. E é só isso. É literalmente só isso que essa arma tem a oferecer. O pior de tudo é que a concha da criada é um ótimo item. Pois todos esses buffs que eu citei ocorrem de maneira passiva. Basta você equipar a concha e eles já terão efeito. E você não precisa utilizar ela em nenhuma das mãos. Sendo assim, é um ótimo item para você deixar equipado e continuar a sua build normalmente. Porém, como arma, essa porra não presta. Mas enfim, eu poderia ficar aqui umas meia hora falando dessa bosta dessa concha, mas eu prefiro mostrar para vocês o porquê dela ser um lixo completo. Então já ajeita aí a sua postura para sua coluna não ficar parecendo uma barra W. E se você estiver deitado, provavelmente você vai dormir. Então boa noite. Beijos. Vamos agora para a experiência mais traumática de toda a minha vida. O que eu quero, eu quero, eu quero tanto amar. O primeiro passo é escolher a classe. E para este desafio, as duas melhores opções seriam ou o cavaleiro, por começar com bastante vigor, ou o explorer, por começar com bastante ADP, e também por começar com uma caralhada de itens que vão ser extremamente úteis para nós no futuro. Você pode escolher qualquer uma das duas, mas eu escolhi o explorer, justamente por causa dos itens. Outra coisa também muito importante na criação do nosso personagem é a escolha do presente inicial. Temos muitas opções, mas o que vamos escolher hoje será o braseiro da adversidade e vocês já vão entender o porquê. Lembrando que essa run é fortemente inspirada na run do Yemfa. Eu digo inspirado porque eu não me baseei 100% na run dele, mas mesmo assim obrigado Yemfa por ter me auxiliado. No mais, só resta concluir a aparência do personagem e partir para o abraço. Bom, como a gente vai estar usando a concha da criada, eu pensei do nosso personagem ser um cozinheiro. É agora para eu pensar no nome de cozinheiro fudeu. Vai ser linguine? Isso aí, para ficar no pica, tá? Ó, fala dele. Nossa, o que é isso? E eu fiquei mó tempão customizando aí essa desgraça cujo cabelo ficou parecendo a cabeça de um pênis. E não vale a pena fazer isso, vocês já vão entender o porquê. Eu fiquei uns 10 minutos para fazer esse verme maldito. E vai lá, eu não pego a pedra mundana, imagina. Desgraça. Como essa vefe, hein, Marcelo? Bom, o primeiro passo é pegar aqui essa pedra suave e aveludada, assim como as minhas bolas. Depois pega tudo que tiver para pegar e usa a bonfire assética logo nessa bonfire do começo. Isso vai fazer com que toda a área fique em G+. Inclusive, tome bastante cuidado porque alguns inimigos que não spawnavam antes vão começar a spawnar. Como nós utilizamos a bonfire assética e todos os itens voltaram às suas posições iniciais. Então a gente volta aqui nesse riacho e pega a pedra suave e aveludada, só que... Essas pedras têm como finalidade serem trocadas lá na Dainey Tylo. E eu tenho certeza absoluta que você não sabia que esse era o nome. Em praticamente todos os jogos da série Souls, nós temos estes passarinhos que trocam de itens conosco, né? A única diferença é que aqui no Dark Souls 2 eles só dão bosta. O item que nós estamos buscando é a pedra mundana antiga e é bem raro de vir. Acontece que a concha da criada é uma arma muito bosta com um dano base quase que inexistente. E o pior de tudo é que essa porra não tem escalas. Sendo assim, nós não podemos infundi-la com praticamente nada. Sendo a única infusão viável para a concha, a infusão mundana. Que faz com que o nosso dano escale com o menor atributo. Só que eu não entendo essa porra dessa infusão. Se alguém souber nos comentários, por favor, me explica. É o menor atributo, mas você é obrigado a upar tudo, porque senão não dá dano. Não era mais fácil upar tudo e deixar apenas um atributo sem upar? Não era pra ser assim? Mas ok, não estamos aqui para questionar. Estamos aqui para seguir ordens e nos foder. E então, com todas as pedras suaves e aveludadas, nós vamos para as corvinas. O foda é que a pedra mundana tem chance de vir ou não. Bom, você pode muito bem deixar as suas preciosas bolas macias e aveludadas no ninho e acabar recebendo outra pedra sem ser a mundana. Olha que maravilha. Mas, mas Matheus, e se... E se você não receber a pedra mundana, o que acontece? É só criar outro save e tentar de novo até conseguir. E o foda é que eu fiquei mó tempão customizando o personagem e eu esqueci desse detalhe. Pois é, muita inocência é a minha. E agora eu já estou aqui para me foder. Deixar as pedras numa pulona porque esse jogo é foda. Ok, vamos lá. Água carmesim. Isso aqui 99% das pessoas pega. Orb de olho vermelho quebrado. Aqui já fodeu já. MINDE! Sim, isso mesmo. Peguei essa porra de primeira, não sei como. E agora nós continuamos as nossas desventuras em Majula. Onde nós damos uma sapecada geral em todos os itens possíveis. E nós aproveitamos também para entrar aqui nessa Covenant. E caso vocês não saibam, essa Covenant aqui é o jeito certo de se jogar Dark Souls 2. Por isso que ela fica localizada aqui no começo, tá? Fica a dica. Bom, uma coisa que me incomodou muito nesse desafio foi essa demora infeliz para começar as coisas. 8 minutos de vídeo e a gente ainda não pegou a porra da concha. E a concha da criada é um item que demora para ser acessado. Isso porque na versão Scholar of the First Scene os devs acharam que seria uma boa ideia colocar estátuas petrificadas por toda a parte. E uma dessas áreas que estes vagabundos miseráveis acharam que seria uma boa ideia colocar uma estátua foi aqui. Na área do tutorial do jogo. E para desbloquear estas passagens você precisa de um ramo perfumado de outrora. Que é um item extremamente difícil de se conseguir no começo. E não só é difícil de se conseguir no começo, como também é um item necessário para que você possa prosseguir na história principal do jogo. Ai meu Deus, por que fizeram isso, véi? Mas beleza, a gente consegue ir se virando sem a concha por enquanto. O único problema é que sem ela, a única coisa que nós podemos utilizar são nossos punhos. Ah, eu vou mudar que sou os dois. Ó o gurizão ali. Eu vou logo matar no soco. Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode. Bom, como o título do vídeo é zerando o Dark Souls 2 com a concha da criada e não zerando o Dark Souls 2 com a concha da criada mas algumas outras armas que eu posso utilizar enquanto eu não adquiro a concha eu achei mais do que razoável estabelecer a regra de que eu só posso equipar a concha quer dizer, a única coisa que eu vou poder de fato equipar sem ser a concha vão ser itens e armaduras obviamente, porque senão vai ser foda pra mim porém, mesmo parecendo a porra do Ganon de The Legend of Zelda depois de ter sido derrotado pelo Link e virado morador de rua existe um pequeno truque que nós conseguimos fazer aqui na luta contra esse bosta, filho da puta olha esse ataque que ele me acertou que mentira bom, eu ainda tentei matar no soco, né como vocês puderam ver mas, meu Deus do céu, esse aqui não dá não ia demorar demais e eu não tô com tempo pra isso não então eu apelei pro bom e velho truque de você esperar ele dar oito passos e então desviar desse ataque fazendo ele cair para a morte depois nós matamos a Alicia empurrando ela deste precipício e depois da Alicia nós matamos o vendedor de armamentos lá em Majula utilizando estas bombas mágicas que já vem por padrão na classe do Explorer é muito importante pra esse desafio a gente matar esse desgraçado pois além dele conter o nosso Fashion Souls que por incrível que pareça, não ironicamente eu gostei desse Fashion Souls eu acho que combinou bastante com a porra da concha e meu Deus do céu a armadura dele faz a gente ganhar mais almas, o que é muito bom outra coisa também muito importante pra Run é o nosso HP então se você estiver tentando fazer esse desafio eu recomendo muito que você pegue o anel do selamento pois este anel limita a quantidade de vida que perdemos ao nos transformarmos em rolo e considerando que morrer em Dark Souls 2 não é algo muito difícil de acontecer este anel é de grande serventia não só isso, mas também é super recomendado que você gaste todas as suas Souls em vitalidade pra ficar com a maior quantidade de HP possível e depois de tudo isso nós finalmente prosseguimos para a floresta dos gigantes pois é, demorou né? o nome disso é Fisting um fato muito curioso é que você consegue abrir o atalho desta área pelo outro lado da parede mas isso provavelmente você já sabe o que você não sabe é que você também pode usar esta passagem para se suicidar de uma maneira muito imbecil uma coisa que eu não ironicamente adoro em Dark Souls 2 é o fato dos inimigos serem muito inteligentes inclusive aqui nessa sala temos essa porta que à primeira vista parece não abrir quando nós tentamos acessá-la ela simplesmente não abre a verdade é que existem inimigos lá dentro e quando nós batemos na porta eles abrem pelo outro lado eu sei que isso é um bagulho que os jogadores mais experientes com certeza já devem saber mas é um negócio que muita gente também não sabe e é sério, parece que eles quiseram colocar um comportamento específico para cada tipo de inimigo e isso faz a gente perceber que eles tiveram sim um certo carinho e apreço pelo jogo e não fizeram o jogo inteiro pelas coxas como muita gente pensa mas enfim, voltando ao desafio precisamos urgentemente da porra da concha já são 12 minutos de vídeo e eu ainda nem sequer pus as mãos nela mas a essa altura do campeonato é super simples nós só precisamos acertar este pulo e é claro, ter vida o bastante para sobreviver à queda e bom, HP a gente até tem agora capacidade para acertar esse pulo aí meu amigo ó, ó que primeira, cê é louco e bom, este pulo super arriscado que mais parece uma tentativa de suicídio nos leva para um ramo perfumado de outrora e depois do ramo nós vamos lá para a caverna pegar a chave da casa de Majula que é útil para a gente adquirir o Solvésil mas eu vou deixar isso de lado por enquanto a prioridade agora é essa maldita dessa concha porra, vai se fuder e beleza, nós utilizamos o ramo perfumado de outrora e então nós morremos porque essa área está em Ninja Plus ai meu Deus do céu mano, eu vou sair um pouco do personagem agora, foda-se mas é o seguinte, eu estou assistindo aqui, eu estou narrando e assistindo a minha gameplay e eu estou lembrando da raiva que eu passei está me dando uma gastura muito grande, mano ai meu Deus do céu e depois de tanto sofrimento, morrendo por essas desgraças destes basiliscos nós finalmente chegamos em outra área onde nós precisamos matar dois ogros meu Deus, é um sofrimento que não acaba mas nem tudo são desgraças você consegue matar estes ogros com facilidade, atraindo eles para cá onde neste ataque em específico, na maioria das vezes, eles rolam para a própria morte o único problema é que o Miyazaki ele me odeia a porra do ogro não estava fazendo o ataque e quando ele fazia ele sobrevivia porque o Miyazaki me odeia é isso ai mas se você quiser, te digo a porcentagem é 5% sorte, 15% sorte 50% sorte, andar com superação 50% sorte, com muita dedicação e 100% sorte, inimigo no chão sorte, é 5% só e depois de adquirir sequelas psicológicas irreversíveis graças a este jogo o jogo maldito nós finalmente conseguimos a tão aguardada e necessária né, já que o vídeo é sobre ela a lendária concha da criada ah, e eu também vou cometer o suicídio amanhã bom, agora que finalmente pegamos a concha da criada o desafio de fato começa e nada mais justo do que a nossa primeira vítima ser o último gigante o primeiro boss do jogo e sobre a concha da criada, bom, eu já sabia que o dano não ia ser bom mas eu não esperava que ele fosse ser tão ruim assim é sério, eu me decepcionei a beça e olha que eu ainda passei no ferreiro pra upar essa bosta aqui mas para a nossa alegria a classe do Explorer também começa com algumas resinas mágicas que servem pra deixar o dano um pouquinho menos merda e sem muitas delongas eu fui para o último gigante e foi nessa luta em que eu percebi o qual mal este desafio faria pra minha cabeça ah, e um detalhe super maravilhoso é que quando a concha se quebra ela passa a não dar mais dano olha que maravilha então eu tive que matar o último gigante no soco né, pois é porém mais pra frente a gente vai aprender a como burlar isso e como fazer a concha da criada dar dano mesmo estando quebrada vem comigo que daqui a pouco vocês discutem e depois do último gigante nós vamos para o Pursuer que eu fui obrigado a matar na balista porque a porra da concha estava quebrada e não estava dando dano maravilhoso e depois do Pursuer nós acessamos a Bastilha Perdida que é onde as coisas começam a ficar interessantes vai se fuder bom, nesse ponto do vídeo eu acredito que não seja mais mistério pra ninguém de que a concha da criada não é uma opção de arma viável porém, a build mundana pode nos ajudar a transformar esta desgraça maldita forjada pelas mãos do satã em algo utilizável porque no momento nem isso e tudo o que nós precisamos fazer é nos dirigir aqui para o ferreiro Macduff e utilizar a pedra mundana que pegamos mais cedo dessa forma obtendo a infusão mundana e a porra do dano continua horrível isso porque nós precisamos distribuir o nosso nível igualmente para cada atributo e para isso nós vamos utilizar a chave da casa de Majula para adquirir um Soul Vessel e então nós voltamos para as Firekeepers idosas e redistribuímos nossos pontos igualmente e depois de todos esses passos que levaram mais ou menos umas duas horas para serem concluídos o nosso dano finalmente fica uma completa porém em Dark Souls 2 você não precisa ter dano pois o jogo te ajuda de outra forma Muitos acham que o DS2 tem os piores hit bots da série porque desviam e tomam dano e na minha opinião o Dark Souls 2 não tem mais nem menos do que qualquer outro tá merda hein mano bom todos nós sabemos que Dark Souls 2 é simplesmente o melhor jogo já feito pela humanidade superando até mesmo Sekiro eu só fico triste pelo DS2 não ter ganho o Game of the Year no ano em que foi lançado simplesmente não dá para entender o mundo é de fato um lugar muito injusto e sabe o que mais é injusto? Dark Souls 2 como vocês puderam ver o meu dano para enfrentar a Flexile Sentry e este trio de sentinelas malditas não estava tão ruim assim na verdade sendo bem sincero meu dano estava ótimo ainda mais considerando que eu estou aqui nessa covenante fodida o único problema que nós ainda precisávamos enfrentar era a ADP eu não sei de quem que foi essa ideia genial de transformar os seus frames de invencibilidade em um atributo escalável inclusive eu tenho um recado para a mente por trás dessa ideia amigo eu quero que você morra esquartejar e além da ADP nós também precisamos lidar com a Lost Sinner que na minha humilde opinião é o boss mais difícil dentre os 4 principais bom, já começa que você encontra a Lost Sinner um pouco cedo no jogo então muito provavelmente o seu personagem não vai estar upado sem contar que ela é rápida que são um caralho e o movie set dela não é tão simples como o dos demais bosses de Dark Souls 2 e como a coxa da criada tem o range de um soco de uma pessoa sem braço a Lost Sinner acabava desviando da maioria dos golpes ou eu acabava errando a maioria dos golpes em resumo foi uma das lutas mais difíceis para este desafio mas depois de morrer aí mais ou menos umas 10 vezes eu finalmente consegui oh meu Deus, bate lá o caralho, olha esse lag não, não, não olha que bosta, eu não sei desviar não oh meu Deus oh mano, isso aqui tá sendo uma desgraça, viado, caralho, caralho bota na cabeça que estilo não é barra e aí Martin DJ, faz um sample de guitarra faz um sample de guitarra Vão viú e perecero o time deixa forte vai fumar maconha segurando teu malote a lua é pra fortes caralho foda Morre de graça, meu Deus! Meu coração, mano, eu não mereço estar passando por isso, não, mano. Agora acho que eu vou continuar só amanhã. Bom, agora que a Lost Sinner foi de arrasta, nós finalmente podemos acender a nossa primeira Primal Bonfire, restando apenas outras três para prosseguirmos para Dran Lake. E bom, como eu já citei anteriormente, eu considero a Lost Sinner um boss bem difícil, então quando ela morre as coisas ficam um pouco mais fáceis. Porém, ainda existia um pequeno detalhe que me preocupava um pouco, que no caso eram os meus atributos, pois caso vocês não se recordem, nós estamos utilizando a Infusão Mundana. E sendo assim, para que ela dê dano, precisamos colocar um ponto em cada atributo, deixando todos igualmente upados. E isso é um puta desperdício de Souls, pois basicamente me obriga a upar atributos que eu sequer vou usar, como por exemplo o Fé. Puta que pariu, cara, você não é Deus Vult, não tem pra que upar Fé. Mas na verdade, essa parada dos atributos nem seria algo tão grave. Se a porra da ADP não fosse um dos atributos. Porra, cara, a ADP é como se fosse o saneamento básico do Dark Souls 2. Se você não tem, você vai morrer. Então vocês vão me desculpar, mas eu não vou upar um atributo de cada. E sim, gastar todas as minhas Souls que eu adquiri matando a Lost Sinner em ADP. Mas na verdade, isso até que é bom, porque assim o meu dano não fica tão alto. E vocês conseguem me ver sofrendo e agonizando jogando esta bosta. Mas enfim, dando continuidade na nossa jornada, nós vamos agora para Shaden Woods. Onde nós nos deparamos com mais uma daquelas estátuas petrificadas que algum dev arrombado colocou ali. E então nós libertamos a Rosabeth, que estranhamente se parece com a Tigresa Vip. E aqui nessa área nós encontramos alguns torcedores do Palmeiras, juntamente com essa área de Neblina, aonde você encontra o Anel Clorante, que é aquele anel que aumenta a regeneração de estamina do seu personagem. Só que eu sou tão burro que eu simplesmente esqueci desse anel e passei reto. Pois é, esse anel seria perfeito para a build, mas o animal aqui esqueceu de pegar. E bom, não tem muito o que comentar. Essa é uma área bem foda-se. Até o boss da área, né? Que no caso é a Nágica, não é tão difícil assim. A única coisa que você tem que tomar cuidado são essas magias filhas da puta que dão hit kill. Mas de resto, é um boss bem simples. E com isso nós desbloqueamos a próxima área. Mas por enquanto nós não vamos continuar aqui. No caso eu vim aqui só para matar a Nágica mesmo e gastar um pouquinho de souls. Mas a área que realmente nos interessa é o Solto do Caçador, que pode ser acessado aqui em Majula, utilizando a Chave da Alicia. Chave essa que nós conseguimos de uma forma definitivamente super honesta. E o Solto do Caçador é uma área bem perigosa, então eu recomendo que vocês tomem cuidado. E o boss da área são os Skeleton Lords. Eu acho essa boss fight um tanto quanto engraçada, porque ela começa de boa. Até que eventualmente... Brotam 400 mil esqueletos da puta que pariu para comer a sua bunda. E a dica que eu dou para vocês é utilizar as Fire Bombs e também ficar à beira da morte contra o último esqueleto. É sério, não tem erro. Eu acho incrível como que tudo nesse jogo acontece numa lerdeza do caralho. Depois dos Skeleton Lords nós vamos para a próxima área do jogo, onde nós temos essa vista magnífica, na qual podemos observar esta piscina de lixo, resíduos de vômito e um monte de merda, juntamente com esta caralhada de itens. E não precisa ser nenhum intelectual para saber que não vale a pena pegar esses itens, porque o lugar é muito perigoso e a maioria desses itens aí vão ser coisas inúteis. Mas adivinha só quem é o cara mais burro da face da terra? Eu. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, que trabalha o dia inteiro comigo, de ir parar no sexual. E bom, aqui nessa área do Pico Terroso nós temos dois bosses. O primeiro deles é o Corvetous Demon, que eu quase morri pra esse fodido, mas graças a Deus eu consegui matar de primeira. E a Mita, que na minha opinião é um boss até que bem fácil. E uma coisa que eu recomendo vocês fazerem pra facilitar a boss fight contra a Mita é queimar essa engrenagem de veneno, né, que fica aqui rodando. O fora é que nós temos aqui esse desgraçado maldito camperando no local, mas você consegue matá-lo com facilidade atraindo ele pro limbo. É só você fazer esse percurso aqui, e na maioria das vezes ele cai sozinho e morre. E depois que ele estiver morto, você pode vir aqui tranquilamente e queimar a roda. Não, peraí, não foi isso que eu quis dizer. E a Mita é essa porra feia, um dos bichos mais tenebrosos desse jogo. E um fato curioso sobre a Mita é que além dela ser feia pra caralho, você também consegue cortar o rabo dela fora batendo nele incessantemente. Na verdade, eu sei que ela não é a única, tá? Existem outros bosses que você também consegue decepar partes do corpo, mas infelizmente no Dark Souls 2 você não ganha porra nenhuma por fazer isso. E então, nós finalmente podemos nos dirigir para a Masmorra de Ferro, o lugar onde encontraremos nossa próxima Primal Bonfire. Ah, e a Masmorra de Ferro, um lugar super divertido e que me faz refletir um pouco sobre a proposta desse jogo chamado Dark Souls 2. É sério, eu vejo muitos amantes de Dark Souls 2 que passam pano para todas as cagadas que este jogo apresenta, mas até hoje nenhum deles conseguiu me justificar o porquê deste jogo ser tão cagado neste aspecto em específico que eu irei falar agora. Mas antes, vamos para a reflexão. Na minha humilde experiência como jogador, eu nunca achei Dark Souls 2 um jogo tão difícil assim. Pelo menos, até certo ponto. A Masmorra de Ferro e o Santuário de Amana são dois lugares completamente cagados que os devs fumaram muita jamba e simplesmente conseguiram a proeza de extrair o que havia de pior dentro de suas mentes satânicas. Bom, eu sempre me questionei o porquê de haver tantos inimigos assim no Dark Souls 2 e até hoje eu não achei resposta para essa minha dúvida. A impressão que dá é que eles só colocaram um monte de inimigos aleatórios só para deixar a área difícil. É, foda-se. Os inimigos em Dark Souls 2 te perseguem até o fim do mundo e isso não é algo tão ruim assim. O foda é que existem inimigos em excesso e isso já não é tão legal. Os inimigos em Dark Souls 2 são bem programados, são inteligentes e tem um moveset legal de enfrentar. Não precisava colocar um monte só para deixar o jogo difícil. E se pelo menos fosse uma ou duas áreas desse jeito, mas não, praticamente o jogo inteiro possui inimigos em excesso. Uma caralhada de gente te atacando ao mesmo tempo. Em todas as áreas do jogo. E eu sei que vai ter gente comentando Ah, mas isso é para que o jogador não rushe com facilidade. Sendo que isso é mentira. É só você assistir uma speedrun, você vê que o cara consegue rushar o jogo inteiro de boa. E você ainda consegue esquipar metade dos bosses farmando um milhão de Soul Memory. Ei, jogo bom da porra. Mas não me levem a mal, eu não odeio Dark Souls 2. Inclusive, eu nem sequer estaria reclamando dessas coisas se eu estivesse com uma arma boa e não estivesse nessa covena de fodida aqui. Ah, e se eu também não fosse obrigado a desperdiçar todas as minhas souls upando um atributo de cada só para poder dar dano. É, também tem esse detalhe. E o que mais me deixa birobado das ideias é que os inimigos te fazem uma raiva do caralho. Quando você chega no boss, ele é simplesmente muito fácil. É sério, eu matei o Rei de Ferro acho que na minha terceira tentativa. Mas existe um outro boss na Masmorra de Ferro que me deu muito mais trabalho. Meu Deus, aqui já é boss fight? Eu tinha esquecido. Nossa, o burro. Meu Deus do céu. Rapaz, como é que eu vou matar? Agora, qual é a dúvida aí? Acredito que seja uma dúvida válida. Como é que eu vou matar esta porra? Como? Bom, como vocês puderam ver, o meu dano estava uma porcaria. Mas este, por incrível que pareça, era o menor dos problemas. O que de fato dá uma pegada nessa luta é que o boss te dá dano quando você se aproxima dele para bater. Porém, a solução que eu encontrei para contornar esta situação foi utilizar bombas incendiárias. Dessa forma, causando dano ao boss mesmo à distância. Mas antes que alguém venha reclamar, eu utilizei sim a concha, pelo menos até o momento que ele começa a pegar fogo. Que é o momento em que você toma dano só de andar perto dele. E mesmo assim, se vier alguém reclamar do fato de eu ter utilizado bombas, aceita que dói menos. Eu usei em outros bosses além dele. E esse boss é opcional, então foda-se. Ninguém liga. Pois é, o dano estava uma bosta, mas pelo menos dava para manter distância. E como esse boss é bem lentinho, dá para desviar de um ataque de boa e acertar uma bomba logo em seguida. O foda é que ele me causa um dano que, com certeza, não é pouquinha coisa. E a minha vida estava uma bosta por conta da transformação em Hollow. Só que eu sou tão teimoso que eu resolvi enfrentar ele sem usar Human FD. E vocês nem imaginam qual foi o resultado dessa luta. E aí E aí E aí E aí E aí E depois dessa derrota que me fez cogitar suicídio Eu morri algumas vezes pra ele Mas graças a Deus consegui matar Fala, fala do homem agora Agora eu quero que vocês falem dele Agora eu quero que vocês falem dele no bagão Como eu sou um bom garoto E não esquipei a porra do jogo inteiro Farmando um milhão de som Nós finalmente podemos prosseguir para Dran Lake Onde o primeiro boss que nós enfrentamos É isso aqui É uma luta bem chatinha Mas não tem muito mistério É só você matar um E depois você vai lá e mata o outro É isso, né? Achou que teria alguma estratégia foda? Não tem E além destes dois bostas Nós também encontramos com a Naxandra Quer dizer, a versão humana dela E eu não sei como caralhos o Rei Vendry Que conseguiu confiar nela Tipo, olha pra cara dessa cachorra Você vê no rosto dela Que ela é o tipo de mulher psicopata Que faz merda E aparece no Cidade Alerta depois E depois disso nós enfrentamos O Luke in Glass Night Que eu acho que é um boss muito bem feito Ele tem um design da hora A arena dele é bem legal A temática da luta é da hora Mas alguém poderia me explicar O porquê caralhos Ele invoca essas porra Desses NPCs Pra lutar junto Mano, meu Deus E eu também utilizei bombas Pra me ajudar a enfrentar Esta porcaria Desses NPCs Boas merda do caralho Pobre Depois disso nós vamos para A Mana Shrine O lugar que dispensa apresentações Quem jogou sabe muito bem Do que eu estou falando Oh meu Deus Meu Senhor Me ajuda Por favor É na escola No trabalho Meu Deus Meu Deus Pô, porque não basta só a magia Que dá um dano No líder em você Mas alguém ainda tem que ser target Porra, essas magias não dá mano As magias Dão stagger Não, olha isso Para pra analisar As magias são target Dão stagger E ainda por cima Dão muito dano Porra, é essa Aí vai ter gente que vai falar Mas elas são lentas Mas elas são lentas Mas elas fazem drift Não que adianta Tem que ter esses bichos na cola Porra Por isso é que os dois é ruim Mano Caralho Olha isso aqui Nada a ver Não tem a gente Botas toda troncha Mas o jogo ainda é frutido Mano Tudo é lento Até o estus que você deve Não, agora explica pra mim Pra que botar esses bichos Já tem bicho que taca uma agia teleguiada target Que dá dano stagger Pra que botar essa porra Pra que botar um gigante Mano Pra que botar os caras de raid ali Por que botar esse Aquele mano ali Por que que ele tá ali Rapaziada Eu não tô nem tiltado Mano Eu tô triste Tá ligado Tô chateado Com Quão ruim pode ser o ser humano Né mano Quão ruim pode ser a índole Do ser humano Pra ele fazer um jogo assim Feito as coxas Mano Olha só Botou uns bagulho E nada a ver Pra ser difícil Parece Bagulho é feito por fã Mano Porra Brosoben Munda O que que me matou O que que me matou aqui Pô meu boneco morreu de iris Nem se atingido por alguma coisa Eu fui E depois de tanto sofrimento Nesta porra Nós matamos um boss merda E depois prosseguimos Pra outra área de bosta Que é chata pra um caralho Porém Por mais que eu ache a cripto Um lugar sem graça Eu preciso admitir O Velstad É Um boss legal Né Em comparação aos demais do jogo Ele até que é muito bom Mas isso não é apenas mérito do Velstad Na verdade é mais demérito Dos outros bosses Por serem horríveis Mas eu não vou falar muito do jogo Não vou criticar muito Dark Souls 2 Eu só quero que esse desafio Acabe logo Mas Se me perguntarem Sim o Velstad Ele é muito bom O Velstad É um ótimo boss E nós precisamos derrotá-lo Para pegarmos o anel do rei Que está do outro lado Da sala A qual o Velstad Está protegendo com a sua vida Não só protegendo o anel Como também Protegendo o rei Vendrick Que está vagando Pelado Como um hollow E meu Deus O que um relacionamento abusivo Não faz com uma pessoa Eu não vou falar muito do rei Vendrick Até porque eu não matei ele Nesse desafio Mas Que ele sirva de exemplo Aí pra você Sempre que uma mulher loira De 3 metros de altura Aparecer na sua vida Prometendo grandes conquistas Eu sugiro que você Desconfie Pois muito provavelmente Essa mulher é a Naxandra Mas não importa o quanto Uma loira desgraçada Pode arruinar a vida de um homem Sempre haverão os manos Para defender você Mesmo que você esteja Pelado E com o diagnóstico De morte cerebral Vai Neymar O gosto de bater Na Neymar E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Bom, sobre a luta contra o Velstad não tem muito o que comentar, inclusive essa tentativa que vocês estão assistindo agora foi a minha terceira, eu não morri muitas vezes pra ele, mas o que me incomodava de verdade é que a luta estava bastante demorada, além do não ter dano nenhum, o Velstad como vocês bem sabem possui muita vida e na fase 2 ele tanca pra caralho. E pra piorar ainda mais a minha situação, meus insetos luminosos haviam todos se esgotado, então eu estava basicamente na merda. Porém, neste desafio, a luta contra o Velstad foi extremamente marcante e eu jamais irei me esquecer dela. . . . . . . Freud em sua pesquisa sobre a psicanálise E nos revela que uma das sensações mais prazerosas que pode ser sentida pelo subconsciente do indivíduo É ficar 12 minutos batendo em um bicho dentro de um jogo pra depois morrer que nem merda Mas eu não vou reclamar não, tá rapaziada? Até porque eu não tenho o que reclamar, eu morri de burrice Na verdade eu achei até engraçado ter morrido assim E mesmo essa derrota me deixando sequelas psicológicas irreversíveis Eu não demorei muito pra matar o Velstad O único problema é que meus insetos luminosos haviam acabado Então foi meio foda enfrentar ele a luta inteira com esse dano fodido aqui Mas depois de ter passado por essa experiência traumática Simplesmente não havia mais nada nesse mundo capaz de me abalar E essa altura do campeonato minha sanidade mental já foi de arrasta Então foda-se Essa linha é a symbol do King Use it to gain passage through the King's Gate Adventure to the Far East Bear with the curse If you were to be the next man Agora que estamos com o Arnaldo Reimãos Nós finalmente conseguimos acessar Aldia Skip Que é um lugar um tanto quanto... Bizarro Se bem que toda a loja de Dark Souls 2 é bizarra Mas este lugar é onde Aldia fazia suas traquinagens E nós podemos encontrar todo o tipo de desgraça neste lugar E o boss da área não é nada mais nada menos que um dragão Que bloqueia a nossa passagem para o Santuário dos Dragões Eu não manjo muito da Lord Dark Souls 2 Mas se você souber por favor me explique nos comentários O porquê de Aldia ser tão obcecado com dragões Eu não sei como caralhos descobrir alguma coisa sobre os dragões ajudaria a curar a maldição Mas por algum motivo o Aldia pensava que a solução era essa Mas enfim, voltando para a luta Eu utilizei resinas elétricas E por incrível que pareça Meu dano não estava tão ruim assim Então não demorou muito para esse dragão arrombado sucumbir aos poderes da nossa incrível concha E agora nós finalmente podemos prosseguir para o Santuário dos Dragões Onde nós falamos com... Meu Deus, olha o tamanho dessa porra O dragão ancestral, que é essa porra gigantesca aí que vocês estão vendo Nos concede um item indispensável para prosseguir na história Item este que utilizamos para acessar as memórias do Jeg E matar a versão do passado do Last Giant Isso fez algum sentido? É claro que não Mas eu gostei muito dessa ideia de paradoxo e viagem no tempo Que foi implementada em Dark Souls 2 É sério, isso foi um bagulho que eu realmente gostei muito E depois de cumprir o evento canônico do meu mano Last Giant Nós finalmente podemos prosseguir para a reta final da grande saga de Linguine E depois de cumprir o jogo Ai meu deus... Pois é, simplesmente não faz sentido Você passa a jornada inteira se fodendo horrores Na mão desse jogo desgraçado E quando ele finalmente tem a chance de se redimir com você no finalzinho Ele te entrega essa merda aqui E fala que é o boss final que você tem que enfrentar Pois é Olha rapaziada, eu não quero ficar reclamando do jogo a essa altura do campeonato Estamos quase terminando essa tortura Mas é sério, de verdade Ia cair a mão dos caras se eles fizessem um boss maneirinho E colocasse no final, meu deus do céu E eu sei que alguém vai comentar Mas o verdadeiro boss final de Dark Souls 2 não é a Nashandra e sim o Aldia Como se a luta contra o Aldia fosse boa Nessa amálgama de bosta soltando fogo e diarreia E depois de derrotarmos o Giant Lord Nós enfrentamos os defensores do trono Que são bosses duplos Só que maravilha E eu acho incrível como os bosses duplos na From Software só decaíram com o tempo Cara, é sério Desde a luta contra o Ornstein e o Smug Não teve uma luta contra bosses duplos que superou ou sequer chegou no nível dessa Meu amigo No máximo eu acho que dá pra considerar os Demon Princes Já que eles tem uma mecânica envolvendo ali o state de agressividade deles Mas de resto todos são horríveis Nem mesmo na Elden Ring os caras conseguiram fazer uma boa luta contra bosses duplos E não foi por falta de tentativa Mas enfim, saindo de Elden Ring e voltando para o melhor Souls-like já criado Por favor, alguém me mata Eu utilizei granadas mágicas para enfrentar os defensores do trono E se alguém reclamar eu peço para que você pague o meu psiquiatra então E depois destes dois bostas vem a Anachandra O boss final do jogo Com o seu moveset merda e suas magias que dão muito dano Pois é, não passa de uma averagem Dark Souls 2 boss battle E a Anachandra não é um boss tão difícil O problema é quando você dá esse dano aqui Aí fica um pouquinho complicado, devo confessar Mas no geral não tem muito o que comentar É um boss merda, é um boss simples Eu não morri muito para ela Então é isso, acabou o desafio Muito obrigado a todos que assistiram Eu usei uma Human FG só para ficar bonito na cutscene E então Linguine com apenas uma concha da criada E 18 em cada atributo Conseguiu realizar o seu sonho E se tornar o maior chefe da França O cara tá ficando muito branco Que porra é essa? Que porra é essa? O restaurante do Linguine que foda Então é isso rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou não se esquece de deixar o seu like E também se inscrever no canal para dar aquela fo... E aí Puta que pariu de novo Cadê? Deixa eu ver o dano que ele me dá É... Como vocês bem devem saber As DLCs de Dark Souls 2 não são brinquedo Então se eu de fato estava cogitando derrotar o filme Knight Eu precisaria upar um pouquinho primeiro Então eu fui atrás de alguns recursos para melhorar os gestos Já que eles estavam numa porcaria E também fui naquele NPC que fica lá no cais de ninguém Deixinchar todos os itens lendários que consegui durante minha jornada Para conseguir quantidades miseráveis de souls E depois de farmar pra caralho e upar alguns níveis Eu estava muito mais do que preparado para enfrentar o filme Knight Vamos lá, Fulme Knight Vamos ver se você é o brabo mesmo Vamos ver se tu é o tal do brabo mesmo Vamos ver Como vai se sair o nosso dano Puta que pariu Ai meu caralho Olha o dano que ele me dá Ai meu Deus do céu Olha o meu jogo travando Filho da puta Beleza, o Fulme Knight é porca bosta mesmo, né? Ai Eu vi essa chegando Véi, essa lerdeza dele para balançar essa porra dessa espada Ela me tira do sério Sai louca Olha o meu jogo travando Ai meu Deus do céu Vou enfrentar ele com essa vida Foda-se Caralho, te botei no bolso filha da puta Foda-se Beleza, morri Mas ó, botei no bolso, tá? A porra, o que eu fiz com ele agora mano Devia ser crime Cê é louco Cê é louco Cê é louco E não importa quantas tentativas eu fizesse Ou quanto eu farmasse para ficar mais forte Essa luta ainda estava um completo inferno Mas o porque disso era bem simples A desgraça da Covenant Pode parecer que não, mas essa buceta dessa Covenant dos campeões Estava atrapalhando e muito a minha gameplay Só para vocês terem ideia A vida do Filminite ficava 40% maior Graças a esta Covenant fudida E o pior de tudo é que não só a vida Como também o dano dele aumentava para um caralho Fazendo com que a maioria dos ataques dele Me matassem com apenas 3 hits E isso por si só já estava sendo um saco Até que em determinado momento Eu decidi entrar em call com meu amigo E compartilhar a tela só para fazer uma resenha E descontrair um pouquinho Aí eu fui no banheiro Fui mijar No meio do mijo Com vontade de cagar E eu não estava tendo tantas dificuldades assim na luta O único problema era de fato a porra da Covenant Que estava me fazendo tomar estaquil direto E eu cansado de morrer que nem um imbecil Resolvi fazer um teste Entre aspas Basicamente eu voltei para Majula E troquei a minha Covenant Para ver se faria alguma diferença na luta Porém a minha intenção não era matar o Filminite Só queria trocar a Covenant Deixar o jogo mais fácil E dar meio que uma praticada Era isso Essa era a minha ideia E aí depois que eu praticasse o suficiente Eu trocava de novo para a Covenant dos Campeões E aí sim eu mataria o Filminite E para minha surpresa Trocar a Covenant mudou a luta completamente Eu poderia falar mais um pouco sobre Mas eu prefiro mostrar Você tem que upar um atributo de cara Que bosta Tipo você não pode upar o que você quer Meu que bagulho horrível Não tem como botar a força ou a destreza nela? Então não dá viado Não dá Você não pode Você tem que upar tipo Os bagulho Você tem que upar um atributo de cada Por causa da infusão mundana Eu acho Que o Miyazaki deveria mandar um prêmio para você É para porra Dark Souls 2 É mandar um prêmio pela minha burrice Ai quando eu vi que eu tava quase matando Eu troquei para o soco e comecei a bater no pelo mesmo Foda-se Vai matar essa porra Não Não Assim eu sei que o foco do desafio não era esse Mas eu fiquei chateado de verdade em ter matado o Filmenite sem estar na Covenant dos Campeões Tipo eu sei que isso é um bagulho que ninguém liga de verdade Eu acho que ninguém seria filho da puta o bastante para vir aqui nos comentários e falar Mas você ficou o jogo inteiro na Covenant dos Campeões e no Filmenite você arregou seu bosta Na verdade eu acho que sim Eu acho que algum de vocês comentaria isso eu tenho certeza Mas mesmo assim por uma questão pessoal minha eu queria matar esse fudido na Covenant dos Campeões Até porque querendo ou não é verdade eu fiquei o jogo inteiro na porra da Covenant eu não iria arregar agora Porém ter matado ele em outra Covenant me deixou muito chateado Fiquei triste cogitei suicídio comi minhas próprias férias Fiquei tão chateado mas tão chateado Que eu fui lá na puta que parei eu peguei braseiro da diversidade e revivi esse filho da puta Troquei de novo para a Covenant dos Campeões e matei ele desse jeito O único problema é que se antes eu tancava um ou dois hits Agora eu não tancava mais é nada Ninguém precisa de padrão Cada outro a sua beleza natural A maquiagem é pra quem serve Ué mas isso não é peixe de mulher? É pra quem quiser Pra dizer que derrute quem tem fé Pra tentar ir pra dar a mente e tá em te pé É só pra dizer que derrute quem tem fé É pra quem quiser Pra dizer que derrute quem tem fé Pra tentar ir pra dar a mente e tá em te pé É só pra dizer que derrute quem tem fé Eu sei que vendo aqui pelo vídeo parece que foi pouco tempo mas eu fiquei quase uns 3 dias pra matar esse arrombado Depois de derrotar o filme fucking Night eu finalmente poderia encerrar o vídeo Não é mesmo? Filho da po Pois é eu sei que iriam encher o meu saco se eu não matasse esse outro desgraçado também Mas agora rapaziada falando sério sem clickbait Eu não vou terminar as outras duas DLCs Eu não vou matar o Ivory King Eu não vou fazer mais nada Eu não quero uma jogada com solo 2 por favor não me peça nos comentários É uma área bem filha da puta Tipo só o caminho pro boss Já é uma desgraça E você imagina como vai ser o O resto das Minha missão segue Vou morrer Ai meu Deus do céu Só o caminho pro boss já é uma desgraça Então você imagina que quando chegarmos lá não vai ser muito diferente Eu não sei qual que é a brisa Dark Souls 2 é tão bosta Que até nesse aspecto os cara é filho da puta Tipo pra que? Você vai botar O boss é difícil cara Porque você vai botar um monte de inimigo Um monte um monte No caminho até ele E obrigar o jogador A fazer este mesmo caminho Toda vez Puta merda Sai todo mundo daqui porra Olha que filho da puta Olha que bando de filho da puta Olha que bando de filho da puta Olha que bando de filho da puta Caralho o cara vai ficar aqui mesmo mano Foda-se eu vou entrar Ah Morri Ai Ai Usa 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 Ui Ah Isso aqui não é pra mim não mano Olha isso aqui Essa porra aqui não é pra mim não mano Que que é isso aqui cara Meu Deus do céu mano E bom eu poderia tranquilamente botar a mão no peito e dizer que eu não acho o Ciralone um boss difícil Se não fosse por um único ataque em específico que ele tem Muito provavelmente alguns de vocês já devem até saber de qual ataque que eu to falando E outros devem estar se perguntando Mas qual ataque que é? Que ataque é esse? Mas se você nunca enfrentou o Ciralone ou tampouco jogou o Dark Souls 2 Eu vos apresento o golpe da vassoura E caso você não saiba ou não se lembre É aquele ataque que ele vem da puta que pariu varrendo o chão E eu acho que é por isso que esse piso é tão limpo Tá mas o que que esse ataque tem de tão difícil? Você me pergunta E eu respondo Bom essa merda que foi feita por algum maldito pode variar tanto em velocidade quanto em distância E isso torna esse ataque difícil pra caralho de desviar Porque é literalmente o mesmo ataque porém com tempos de esquiva diferentes E essa porra é completamente inesperada Tem vezes que vem rápido, tem vezes que vem lento, tem vezes que vem muito lento e tem vezes que vem muito rápido E isso não é algo tão ruim assim O único problema é que em Dark Souls 2 você demora 2 anos e meio pra beber um Estus Ou pra usar uma pedra de crack que recupera sua vida miseravelmente Ou seja amigão, usou a cura em hora errada, o Ciralone vai passar a vassoura em você Mas eu sei que isso não é uma exclusividade do Ciralone Praticamente todos os bosses te punem quando você usa a cura em momentos errados Mas nessa luta em específico o bagulho parece que é pior, tá ligado? Além do que ele não te dá muitas janelas para se curar Mas mesmo assim o maior problema de todos continua sendo a porra do golpe da vassoura Porque é extremamente difícil de reagir a esse ataque Justamente por você nunca saber qual será a velocidade em que Ciralone vai performar esta porra Vamos lutar aqui? Bora, bora lutar aqui nesse espaço claustrofóbico Vem pra cá, vem seu bosta Ah, isso não existe E bom, não tem muito o que comentar assim como todos os outros bosses difíceis que eu enfrentei O segredo para derrotá-lo sempre é o mesmo Eu só morro umas 400 vezes até finalmente aprender a enfrentar esse filho da puta Música 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 Tirando a moda, só soco na tua cara Vou te achar de porrada com a puxada criada Sua puta descansada, de hoje tu la passa Só só coiça de tapa com a puxada criada Fora a batata, sei qual fazer uma calorada Cê vai virar cadáver com a puxada criada Misturo na panela, cê vira prato de entrada Só só coiça de tapa com a puxada criada TUNJAPA TUNJAPA Ah Leandro, e um bagulho mano, só pra finalizar Cê consegue me mandar um áudio sintetizando Tudo que você pensa sobre Dark Souls 2 Eu faço sim mano, eu faço sim Eu sintetizo tudo certinho pra você Mando áudio Falando tudo que eu penso sobre o game Eu só vou dar uma jogadinha Antes de novo Não rapaziada é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Muito obrigado você que assistiu até aqui Deixa o like pro favor, se inscreva Se você gosta do meu conteúdo Demorou né, foi o vídeo que mais demorou pra ser postado aqui no canal Peço desculpas aí pela demora Mas eu gostaria também né, de aproveitar aqui o tempinho do final Que eu sempre aproveito pra dar alguns avisos E o primeiro deles, eu queria tá divulgando um projeto meu Com o meu amigo ali, o Garrocine Do canal Muito Menos Engraçado O mesmo canal que fez aquela entrevista comigo Que é um cara muito foda, um cara muito gente boa A gente desenvolveu uma amizade muito da hora E estamos aí com este projeto Um projeto que, eu não vou mentir Foi um muito incentivo dele Eu acabei pisando na bola um pouco Por ter demorado pra postar vídeo Ter demorado pra engajar esse projeto Mas agora eu vou pegar firme com o Garrocine E a gente vai botar esse bagulho pra frente E bom, caso você tenha assistido meu vídeo de Elden Ring Ou meu vídeo ali de especial de aniversário Você deve saber como eu sou apaixonado por dublagens É sério, esse é um meio artístico que de fato me fascina muito Que a gente acabou criando um canal chamado Dublixo Inclusive estaremos postando vídeo hoje De uma redublagem do trailer de FNAF Aproveitar aí que o filme foi lançado E se você gosta de FNAF e de dublagem e de humor Você vai gostar muito do nosso canal Lá no Dublixo nós vamos estar postando aí Algumas dublagens humorísticas Seja de filme, anime, jogo Tudo o que der na nossa telha E se você gosta desse tipo de conteúdo Tenho certeza que você vai amar o Dublixo E o segundo anúncio que eu tenho pra fazer É de que eu abri uma vaquinha online E aí você me pergunta Matheus, por que você abriu uma vaquinha online Seu vagabundo do caralho? E bom, eu abri essa vaquinha porque muita gente pede Pra eu trazer vídeo de Bloodborne Só que eu não tenho Playstation 4 E Bloodborne é um exclusivo da Sony E eu não tenho Playstation E não tenho condições de comprar um Playstation 4 Só pra fazer vídeo de Bloodborne no momento Então se você puder estar me ajudando aí Com qualquer valor Você pode estar acessando a vaquinha online aqui na descrição E tem também a minha chave Pix Que vai estar aparecendo aqui na tela Que é o meu e-mail pra contato Inclusive se você quiser entrar em contato comigo por e-mail O endereço é este aí O valor total de arrecadação da vaquinha Eu limitei pra 1.500 E a maioria dos anúncios que eu vi de Playstation 4 Estão por volta aí dos 2.000 Porém, se eu conseguir arrecadar os 1.500 Eu consigo interar o resto de boa Pra poder comprar aí Playstation 4 de 2.000 2.000 e pouquinho Eu intero tranquilo, tá rapaziada? Não precisa se preocupar Mas eu preciso deixar claro que Assim, de verdade rapaziada Não é um dinheiro que eu preciso Se você puder doar por causas mais nobres Eu recomendo que você faça isso Até porque eventualmente teremos vídeos de Bloodborne Mesmo se essa porra dessa vaquinha for um fracasso completo Algum dia eu vou ter dinheiro pra comprar um Playstation 4 E fazer vídeo de Bloodborne Mas se você quiser me ajudar acelerando o processo doando alguma coisa Você pode doar através da vaquinha Ou do Pix É isso, resumidamente é isso Desculpa encher linguiça E quanto a servidor no Discord Seja membro Rapaziada, eu tô sem cabeça pra isso Me desculpa Eu prometo que em breve nós teremos servidor no Discord Nós teremos seja membro Nós teremos aí a porra toda Só que eu preciso de tempo, rapaziada Eu preciso de tempo Eu tô correndo com alguns bagulho aí E no momento eu não quero fazer um servidor no Discord É isso, basicamente E no mais Muito obrigado por tudo Muito obrigado pelo apoio Pelo carinho Por ter assistido esse vídeo até aqui Por ter me escutado enchendo linguiça aí Por minutos longos Mas é isso Novamente Muito obrigado E até a próxima Oi, oi Pra quem não me conhece Eu sou o Leno O Axie me pediu pra fazer uma análise Bem breve sobre o Dark Souls 2 E o que eu acho do game Então, cara Eu fiz questão de jogar Novamente Só pra ter certeza Do que eu vou falar aqui Em relação a esse jogo Tão esplendoroso, né Que é o Dark Souls 2 E... Sendo sincero Jogou uma boa